O Mãe de Sine 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 Boa tarde! Obrigado por mamas, que você não me deixe, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Boa noite. Boa noite. Beleza tudo isso. Bicelar muito. E aí, o o pastor? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente de monha e Cristo Me dá pra eu Obrigada Siapa lagi dia? Má'á sumati Lanjut joie Vamos lá, vamos lá Bira-ja mal Ayo, boss Lançou, não sabemos As malas, as malas O que você quer dizer? Amém. Que 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 bayan, bayangan, bayangan, dunia crescer Ibarat, hayangan, oto que malu Dupadan, sume-meh Ayo, faz Aho Ina wai, viraja-mai, ditinggalu, umar dinharat Apa salah, apa dosa Yang ini bos, siapa ini bos? Siap, dilanjut kebalikian Bos siapa? Bos Bandar Asmal, terima kasih bosku Luang Yuk, angka, senang Terima kasih banyak, sudah Luang biasa Siapa lagi? Buat bapakku, terima kasih Terima kasih banyak, semua Buat bapakku, terima kasih banyak, semua Terima kasih banyak, semua Bapakku, terima kasih banyak, semua Terima kasih banyak, semua Ini,玉 eh Selamat terima Saya nabung Wow! Luar biasa sekali ini. Especial para Bapak Gumbu. Bapak Gumbu, terima kasih.